Fala galera, aqui quem fala é o K3K3, traz um novo vídeo pra vocês e bom, hoje estamos aqui no Cuphead e eu vou explicar mais ou menos a história do que aconteceu. Cuphead e Magma foram e saíram da cidade e encontraram um cassino que lá eles jogaram e sempre ganhavam e até que o dono do cassino fez uma proposta com ele. Se eles perderem, eles iam pagar com a alma, se eles ganhassem muito dinheiro, então eles perderam e não quisessem pagar com a alma e imploraram. E agora a gente tem que derrotar monstros pra conseguir a alma pra dar pra ele, entendeu? Acho que eu expliquei... Certinho. Mas que bela dor de cabeça vocês foram arrumar, né? Certamente vocês não querem ser peões do diabo, mas se recusarem eu tremo só de um imaginário. E vão se preparando porque a coisa vai ser feia. Seus amigos devedores não vão ficar felizes de serem cobrados. Ouço dizer que eles possam se transformar em monstros horríveis. Tomem esta porção para que eles não limpem o chão com vocês. Ela lhe dará habilidades mágicas excepcionais. Agora vão até minha escrivania e usem o tinteio mágico. Ah, eu vou pro tutorial. Pode atirar, pode atirar. Agachar. Tá. Pular. Pular do seu desce. Pular. Pular. Boa. Sei que é pra quando a gente joga... É, aqui é pra quando alguém morre e a gente jogar com os amigos. Olha que legalzinha, Fugue. Fugue, deu três meias douradas. Ok, eu vi que dá pra comprar coisa aqui no chat, porque eu vi alguns vídeos. E o melhor é esse aqui, que eu vou comprar, que eu sou desses. E o nosso primeiro boss é, o que vocês viram na capa, batata, calmou. Tá, esse aqui é só ficar pulando. Easy. Toma. Ai, quase eu morro, não sei como eu não morri. Beleza. Tá, o jogo é muito difícil. Ah, velho, não foi pra direita. Tá, vocês entenderam, né? Tá, é só ficar fazendo isso aqui e eu tirando nele. Esse jogo vai ter muitos bugs, tá? Que, aliás, é de celular. Toma. Toma. Vai tirar o... Meu Deus, que medo. Irmão. Ai. Nossa, isso é horrível, calma. 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 Eu vou usar todos os... Calma, eu vou ficar um pouquinho atrás, que já tomou o primeiro dano. Ah, não. Calma. Vamos repetir a fase. Ok, 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 ok. Quando aparece um bagulho na boca dele, tipo... Ó, boa. Eu sou bom. Tá, 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 tá. Tá, tô melhorando. Vai ter um... Outro boss aqui. Quando vocês tiram na capa, é uma cenoura. Ela é a mais difícil. É a mais cuphead. Entenderam? Ai, para, calma. Bom, galera, voltamos aqui. Bora. Ai, já temendo dono. Calma. Tô concentrada, tô concentrada. E porque é a próxima? Ele tem que dar, tipo, dar mais dano. Não, não trava, não. Ai. Ui. Quase. O... Ok. Você não morre, não? Morreu, morreu, morreu. Agora vem a cenoura. Bora. Beleza. Beleza. Será? Beleza. Beleza. Ai. Morri. Nossa. Calma aí. Pronto. Agora é a cenoura. Ok. Isso aqui... Vocês entenderam isso aqui, né? Mano, tá travando, porque tá travando, porque tá travando. Não, é só trava quando eu tô gravando, aí é impressionante. Esse jogo me ama. Não, esse jogo me ama, esse jogo me ama. Ok. Eu tô com uma vida aqui no... No, né? Não, o bordo da cenoura. Sabia. Beleza, 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 beleza. É só dar dano. Ao todo, em menos de dois meses, ela transferiu para integrantes da madrinha, quase 160 mil reais. Ok. A própria cobrança foi de quase 5 mil reais. E depois outras, mais outras, tudo transferido para contas físicas... Ai, velho! Complicado. Ok, eu vim pra cá com três vidas Isso é muito raro E com quatro unts A ver, Maria, esse cara só vai tomar agora Agora você morre Agora você morre Agora você morre Morre não? Agora você morre, vai Meu, não dá, é possível matar esse cara O joguinho, o que são esses? Ganhei! Final! Mente! Ok, boa Ui Nossa, você é louco Ganhei finalmente E vamos continuar a sua saga Mais no próximo vídeo de Cuphead Mas, bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bom, se gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fala Fui Tchau E aí Tchau